E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Será que eu tenho que continuar a pagar a pensão se a minha filha se casar? Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom pessoal, como sempre, sem enrolação, vamos direto ao ponto. E a resposta é que não precisa pagar mais, só que precisa pedir autorização para o juiz. Basicamente é assim pessoal, o casamento ou a união estável, eles se encerram o dever de pagar a pensão alimentícia. Isso está previsto no código civil e diz basicamente o seguinte. Com o casamento ou a união estável, acaba o dever de prestar alimentos. Sendo assim, caso não haja o casamento ou a união estável, a pensão alimentícia aos filhos costuma ser paga até que o filho complete 18 anos ou até 24 anos se continuar os estudos em curso superior. Mas é importante lembrar que não pode parar de pagar a pensão sem a autorização do juiz. Sendo assim, o pai que paga a pensão, ele não pode de forma automática, assim que o filho completar 18 anos ou se casar, parar de pagar a pensão. Basicamente ele vai ficar devendo e pode até ser preso se isso acontecer. Então, só vai poder parar de pagar a pensão quando houver uma autorização judicial. Ou seja, será preciso procurar um advogado para entrar com um pedido na justiça para que os alimentos parem de ser pagos. Vamos aproveitar aqui o vídeo e entender quando que a pensão leva à prisão. Só é possível pedir a prisão por dívida de pensão alimentícia se a dívida for relativa aos últimos 3 meses. Caso a dívida dos alimentos seja de 4 meses para trás, limitada ao prazo de 2 anos, só é possível pedir a penhora dos bens do devedor. Então basicamente é assim, né? Voltando aqui ao vídeo, você sim tem direito de deixar de pagar a pensão aí para o seu filho ou para a sua filha caso ela se case. Mas não faça isso sem autorização, senão você pode até ser preso por não pagar a pensão alimentícia. Basicamente você tem que pedir isso para um juiz e depois que ele autorizar, aí sim você para de pagar a pensão. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho